Tô testando o uberwets Fiz o pedido já faz um tempão Diz que tá 1 minuto da chegada 5 minutos, 5 minutos já faz horas, velho Pelo amor de Deus Vamos ver se tá vindo de bike mesmo Se for aquele cara de skate, bagulho Ficou feio Vou ficar muito puto Vamo ver E é velho, o cara tá de skate E é velho, o cara tá de skate